Técnica também na parte tática, melhor dizendo, o que você analisou dessa partida e se a última alteração não foi muito ousada em função do resultado que o empate também seria bom para o Botafogo? A última, já vou adiantar até o assunto, o Maico com o Cãibra, fazia uns 8 a 10 minutos puxando, eu tinha mais uma para fazer, não temos um lateral direito de ofício no banco, o Evandro, eu conversei com ele rapidamente o que poderia fazer, ficaria com dois volantes, o Marlon já estava mais desgastado, aí o Willian entrou junto com ele e fomos para o Ariscar com o Bruno na frente para termos até, inclusive, o tiro de meta, a bola mais alta, com as jogadas boas, agudas do Pimentinha, e achei que tinha que ser naquele momento essa opção pela câmera que estava dando no Maico. A respeito do sistema, eu não tenho dúvida, vocês viram, o time não mereceu ter a derrota, na minha opinião, apesar que nós queríamos até poucas chances, mas se vocês analisassem, se jogar com o Corinthians, mais de 45 minutos, não é fácil, é complicado. E quando entra o Gustavo, que vem num momento muito importante no time do Corinthians, fez a diferença, arrumou uma bola alta e tomamos um a zero, onde que ali nós já estávamos pensando em não perder, e a ideia era realmente não tomar gol, mas com a menos, uma hora vai ter uma chance, e foi o que aconteceu. Mas num todo, eu parabenizei todos os jogadores agora, porque houve entrega, houve dedicação, houve determinação, tanto é que a gente tem os dados, que a torcida aplaudiu os jogadores, e por algum momento, lutou pela arbitragem, vergonha, e eu acho que a torcida está certa. Roberto, como que você avaliou no primeiro tempo o sistema de três zagueiros? Queria que você falasse também da expulsão do Plínio, e se no jogo contra a Ponte Preta, você pretende manter a formação com três zagueiros também? Foi muito bem o sistema, no primeiro tempo o Corinthians até então não teve chance, o Rodrigo, nosso goleiro, não fez uma defesa sequer, era mais uma aposta de bola que o Corinthians tinha, mas sem objetividade, até pela forte marcação nossa. Eu acho que com a expulsão do Plínio, o sistema desmanchou, tanto é que se talvez nós estivéssemos com três zagueiros dentro de campo, na entrada do Gustavo Agui nós teríamos uma melhor marcação, até porque o Plínio tem uma boa estatura, é um jogador voluntarioso, a expulsão, vendo depois, eu acho que foi correta, ele tira a bola e às vezes não precisava deixar o pé alto, e aí veio a expulsão. Eu sempre falo para eles, a marcação, a pegada, a vontade, ela tem que ter sempre, mas não além do limite, eu acho que naquela hora, quando ele chutou a bola e quis segurar, não conseguiu, a perna subiu demais, atingiu o jogador do Corinthians e foi expulso. E com um jogador a menos, não é fácil jogar contra ninguém, e tratando-se de Corinthians, que tem qualidade de pós-tebola, perdemos um grande jogo. Roberto, contra o Ponte Preto, é lógico, está fora o Plínio, então três zagueiros nós teríamos que ver, analisar esse homem, talvez com mais um volante, mas eu gostei do sistema, até porque estava mais seguro, até com três zagueiros não estavam chegando na nossa área. Então, temos uma semana cheia de trabalho ainda, vamos analisar, até porque existe algum desgaste físico, no caso do Maico, que teve câmara, o Nádio desgastou bastante, vamos analisar bem, isso eu dependo muito agora do exame de CK, da recuperação, todo jogador tem a diferença de um para com o outro, em termos de recuperar pós-jogo, então vai ser analisado e com certeza contra a Ponte Preto, nós vamos colocar o que teremos no melhor momento. Roberto, boa noite, prazer, o Wilson Rocha, estou lhe conhecendo agora pela primeira vez. Eu queria, não me parece que ficou clara a sua resposta, por gentileza, sobre a expulsão do Plínio. Se você a considerou correta, se você acredita a derrota do Botafogo para a arbitragem, e se o único gol do Corinthians poderia ter sido evitado pelo goleiro do Botafogo. Obrigado. Boa noite, é um prazer conhecê-lo. Se o Plínio não sair expulso, nós não teríamos tanto desgaste com a nossa equipe. Com a saída do Plínio, como falei, nós sabíamos seguramente que o Gustavo ia entrar. Então nós já tínhamos até conversado, quando entrar um centroavante, que é no caso o Gustavo, pela estatura, nós com três zagueiros, um marcando se tivesse o Love e o Gustavo, nós estaríamos mais tranquilos. A expulsão, da maneira que foi, achei que eu na hora critiquei a arbitragem, critiquei a bandeira. Vendo o lance agora na televisão, dá pra ver que ele chuta a bola e ergue o pé demais, talvez pela sua estatura, mas vejo que o juiz poderia talvez dar um cartão amarelo, mas ele foi decisivo porque achou naquele momento que era a expulsão, aonde eu fui o lance na televisão. Outra pergunta... Se você acredita, tem falta... Não, 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 na arbitragem não. Acho que a arbitragem atrapalhou bastante o Botafogo. Sem dúvida, alguma só tinha que não foi. cartões que ele deu até, inclusive, o primeiro amarelo me preocupou, chamei bastante a atenção do Saraiva, é um atacante, e numa jogada seguinte ele ameaçou, até pensei que ia acabar a expulsão do Saraiva, eu chamei ele, comecei, só joga futebol e esquece a arbitragem, porque eu também já estava irritado com a arbitragem, mas não vou dizer que foi por causa da arbitragem que perdemos, mas tivemos, sim, umas certas dúvidas que você tira o equilíbrio do atleta. Todos eles no intervalo do jogo estavam apavorados pela expulsão, e no decorrer do jogo todos eles já estavam se manifestando contra a arbitragem, quer dizer, você perde o raciocínio de jogar futebol. Então atrapalhou, sim, mas não foi decisivo. Beto, boa noite. Você falou sobre esse lance da expulsão e sobre o gol do Corinthians, a reclamação muito grande, principalmente dos zagueiros que estavam ali próximos, de uma falta do Bozzelli em cima do Rodrigo Viana, quando ele tentou segurar a bola, o Bozzelli veio e empurrou a bola para o gol. Eu percebi quando acabou o jogo que você foi conversar com o Naylor, com o Ednei, acho que até sobre isso, sobre o que aconteceu no lance em questão. E quando você chegou, emendando de uma outra pergunta rapidinho, você falou sobre a dificuldade que o time tinha de finalizar bem, de fazer gols. Ainda está assim? Conversei realmente com, até com o Rodrigo, rápido, nós fomos conversando, não vi ainda esse lance, mas parece que quando o Gustavo arruma a bola para dentro, ele está inteiro na bola e tem a disputa. Se ela estava segura ou não, eu tenho que ver. Me desculpe essa minha resposta, mas dentro da área o goleiro é intocável. E da maneira que aconteceu o gol, parece que a bola estaria já no seu controle. Agora, se não está no controle e decidiu, aí o gol é válido. Eu ainda vou analisar. E a outra? A dificuldade de fazer o gol, a criação nossa. Nós jogamos com o Saraiva e com o Rafael. O Nado chegando. Nós não tivemos, assim, uma chance clara de gol para cobrar desses atletas. Então, nós estamos criando poucas situações. E quando a única ou outra que teve nos treinamentos, também não aconteceu. Então, essa é a dificuldade que nós estamos tendo de fazer o gol. Por isso, estamos em busca ainda nessas inscrições de duas contratações de homem de frente. Exatamente isso que eu ia te perguntar, Roberto. Essas posições, quando você chegou, eram de dois atacantes que precisavam. As inscrições estão terminando. Você continua atrás desses jogadores de frente. E em relação a agora avisar a permanência do time, você já faz uma meta de quantos pontos precisa para isso? Nós sabemos a matemática, né? Mas nós temos que ir jogo a jogo. Agora é um jogo difícil contra... Nós sabemos que a ponta e preta lá dentro é forte também. Mas a evolução que a nossa equipe teve nos dá uma certa esperança de um bom jogo e uma vitória. A segunda, a respeito dos atacantes, nós estamos em busca. Na minha apresentação, no outro dia, nós já tínhamos 90% uma contratação assegurada. Não vou citar o nome ainda, mas foi bem disputado por outros clubes. Mas acho que até já foi. E perdemos não a queda de braço. É que o atleta preferiu ir para outro clube. E eu deixei bem claro. Só vai vir Botafogo, se tiver vontade, vir jogar aqui. Não por dinheiro, sim por amor e camisa. Além de ser bem pago. Mas optou por outro clube. Deus abençoe ele e acompanha ele. Que quando nós jogar contra, nós sabemos o que vamos fazer. Estamos em busca ainda. Conversamos agora também, rapidamente, no vestiário, com toda a diretoria que está aí presente. E existe a possibilidade dessa semana, segunda ou terça-feira, nós definir essas duas contratações. Sendo elas a prioridade, dois atacantes. Se não encontrar esses atacantes, vamos achar um meio que chega de qualidade para fazer essa função. Roberto, lamento pelo resultado, mas parabenizo pela postura, a conduta do time dentro de campo. Que foi sensacional desde o início do jogo e depois com um homem a menos. Só questionaria a última alteração que você fez. Porque a maré não está boa. Um ponto contra o Corinthians, de repente, era bacana, era legal. Aí o Maicon pede para sair e você bota um centroavante. Talvez ali caberia um outro volante para fechar a casinha e assegurar esse um ponto que seria heróico. A preocupação era perfeita, até porque agora, talvez, se fosse agora fazer, poderia até pensar. Mas nós não tínhamos, nós estávamos jogando com o Pimentinho e o Saraiva. A referência por tiro de meta, nós com o jogador a menos, para não trazer o Corinthians para cima de nós. Então, na hora que o Maicon saiu, realmente nos complicou. Porque se você tem um lateral difícil, troca e continua. O que nós pensamos? Naquela hora, a gente já tinha entrado o William como volante, ficava junto com o Mário, que também já havia um desgaste físico. E o Evandro, que estava muito bem no jogo, com saúde, para marcar o lado do campo, no lugar do Maicon. E a entrada do Bruno era uma chance. De repente, de uma jogada aguda do Pimentinho e do Saraiva, nós temos uma referência para fazer o gol. Não deu certo, mas eu vejo que não foi a entrada do Bruno. E sim, uma marcação que não foi perfeita na hora que o Gustavo arrumou a bola para dentro da área, que o atleta do Corinthians dividiu com o nosso goleiro. Que poderia ter sido marcada uma falta naquele momento do jogo, na minha opinião. A dupla de volantes que você utilizou no jogo era considerada reserva, Evandro e Marlon Freitas. Como você viu a atuação desses dois atletas, principalmente do Marlon Freitas? Que pela primeira vez jogou como titular no Botafogo e teve um chute ali de fora da área. Fosse o Cássio ali ter entrado no ângulo a bola. Foi. E ele treinou bem na semana, né? Nós sabemos que o Willian também vinha jogando, está no ritmo, às vezes uma mudança. Dá mais uma tranquilidade para o atleta que está numa pressão que não vem ganhando. E você aposta naqueles que estão fora. Achei que os dois foram bem. O Evandro teve uma boa proteção na frente das águas. Tanto é que o Corinthians não chutou em gol de frente da nossa área. Que estava nos outros jogos, estava tendo alguns chutes. E junto com o Marlon. O Marlon é um jogador que sai mais, carrega bem a bola. Ele sabe driblar, sabe agredir. Mas vejo também que nos 30 segundos eu senti um pouco o ritmo. Por não estar jogando seguidamente, como você mesmo falou. Mas com a entrada do Willian agora, com a perda do Plínio, quem sabe, lá na frente com três volantes na sequência do campeonato. Vai ser bem trabalhado e analisado. Aqueles que nós achar que estiver melhor, a gente vai colocar para fazer o melhor dentro de campo e nos ajudar a sair dessa situação. Roberto, quando você chegou aqui, a primeira coisa que você disse, quando você apresentou e viu o seu elenco, você falou, é um time cabisbaixo. Você já tem uma semana de trabalho e teve o primeiro jogo oficial. Hoje o Botafogo em alguns momentos carregou a bola demasiadamente. Em outros momentos, tocou apressadamente, causando até perigo contra a meta botafoguense. Esse time do Botafogo, ele ainda está inseguro? Estas atitudes de hoje do jogo mostram este time inseguro? E nós estamos indo para a reta final do campeonato. Quando é que você acha que na sua visão de comandante, esse time estará absolutamente seguro? Tem pouco tempo para isso. Se esses lances forem ainda de um time inseguro? Não, não vejo insegurança. Do lado de lá, eu acho que o Corinthians é um time acima da média, tecnicamente falando. E nós, quando eu cheguei, realmente eu falei, a cabisbaixa. Na semana o time teve uma reação positiva. Hoje, da maneira que teve a entrega com um jogador a menos, você pode ter certeza, eles ficaram muito chateados no vestiário. Eu não sou de falar após-jogo, falei para eles, ó, parabenizei pela entrega, a determinação que teve. Da maneira que perdeu, tem que doer mesmo, mas estamos no caminho certo. Então, eu digo assim que a evolução vai existir, o time vai melhorar e o que precisa é a confiança. Então, o que é? Quando você ganhar um jogo, tu pode ter certeza que esse time vai melhorar e muito. Quando você começa a empatar, perder e não ganha, você perde a autoconfiança. E quando nós tivermos um resultado melhor, que seria hoje um empate contra o Corinthians, não tinha dúvida que nós íamos com muita confiança para se juntar ponto preto. Não quer dizer que não vamos, mas existe um pequeno obstáculo que atrapalha alguns jogadores quando você não vence. Agora, você não venceu, mas me convenceu. E eles estão chateados porque fizeram um bom jogo e não conseguiram o resultado. Então, deixei bem claro para eles que estão os caminhos certos, que o Botafogo vai vencer na hora certa e vai sair dessa situação. Roberto, você citou aí uma evolução até certo ponto também psicológica da equipe e também tática com essas alterações que você fez. Essa evolução, você acha que essa, entre aspas, reabilitação moral não foi numérica, não foi no placar, é o suficiente para o Botafogo tentar pensar positivamente e até numa vitória em Campinas contra a Ponte Preta? Pensar positivamente, com certeza nós vamos até comprar isso e trabalhar para isso, em cima de uma vitória. Mas nós sabemos como eu coloquei, quando você tem resultado bom, você cresce, né? Você pega confiança, você joga melhor futebol, aquele que está no banco entra e fica mais confiante de uma possível vitória. Um abraço. E o que pega para nós nesse momento é o resultado, que mais uma vez eles lutaram, eles se dedicaram e infelizmente não conseguiram a vitória. Então isso deixa o atleta às vezes um pouco chateado. Mas o que eu fiz agora para o jogo, que nós vamos começar uma semana com muito trabalho, com a mesma interdimensão, e sabendo que vamos encontrar uma Ponte Preta forte lá em Campinas, mas que se nós mostramos contra o Corinthians, da maneira que atuamos, que vocês mesmos viram e elogiaram, nós sabemos que todos têm um pouco mais para dar ainda. Ninguém está no limite. Então por isso a gente fica até seguro e confiante que nós vamos fazer um bom jogo com a Ponte Preta e conseguir dar uma vitória para sair dessa situação. Roberto, logo após a sua chegada, a gente conversando com alguns jogadores, eles disseram que o papo no vestiário, até você teria falado para eles que o Botafogo é um time muito grande, para ficar apenas restrito a essa conversa de fugir do rebaixamento, que tinha que olhar para a parte de cima e sonhar também com classificação. Houve mesmo esse tipo de conversa e após mais um tropeço. Você acha que ainda dá? Para sonhar de fato com classificação é só com o rebaixamento? É, nós temos que ser realistas. O momento nosso é mais de perigo. Agora você tem que sonhar sempre. Eu passei, se não der para classificar, vamos brigar pelo título do interior, e em momento algum eu falo em rebaixamento ou perigo. A gente tem que tirar isso da mente do atleta, né? Porque ele está trabalhando, eu sei o quanto atrapalha quando o atleta fica inseguro e que as coisas não fluem. Então, tira a tranquilidade, dá o nervoso. Às vezes o atleta sente dentro de campo, errou, passe, barra, não vai dar hoje, não estou no meu dia. Pelo contrário, em cima do erro, você que é parceiro, elogia, como eu estou fazendo com todos. Então, dentro do que nós estamos trabalhando e vendo e estão mostrando, vocês podem ter certeza que o Botafogo vai fazer ainda um grande campeonato, pelos jogos que faltam e vai brigar na parte melhor da tabela. Em rebaixamento não podemos pensar. Mas falando ainda em rebaixamento, Roberto, analisando, você acredita que fica entre essas quatro equipes mesmo, São Bento, São Caetano, Botafogo e Mirassol, você acredita que os jogos decisivos do Botafogo serão Bragantino e Mirassol, que tem um confronto direto? Eu acho que você fez a matemática certa. Esses quatro, dois brigam para cair, certeza. Ou o quatro, desses quatro, dois caem. Difícilmente fugir. O outro que chega, o quinto, não vejo a possibilidade. Então, nós estamos trabalhando não na parte matemática e sim analisando o adversário. Você colocou bem Bragantino e Mirassol, mas nós podemos fazer alguma coisa com a Ponte Preta depois que eles mostraram hoje. Se fosse abaixo da média, a preocupação seria outra. Mas como eles tiveram uma evolução boa de trabalho e jogar contra o Corinthians com um jogador a menos, eu tenho certeza absoluta que quanto a Ponte Preta em Campinas, nós vamos fazer o melhor jogo que foi hoje, vai ter menos desgaste, vão ter uma criação mais adequada e com certeza nós temos condições de vencer a Ponte Preta e depois na sequência até fica mais fácil para sair dessa situação. Para finalizar da minha parte, eu queria que você falasse um pouco sobre o Pimentinha. O Pimentinha é tiro pela torcida, ou era tiro pela torcida, como o jogador mais eficiente, jogador que mais agudo no ataque do Botafogo até aqui. Quando chegar o Pimentinha perdeu essa condição titular. Essa é uma pergunta. E a outra, se você, esse jogador meia e esses atacantes que você está buscando, se chegar essa semana já pode ter condições de atuar contra a Ponte Preta? A ideia é essas contratações que chegarão, tem que ser até segunda ou terça, para dar o bid e conseguir nos ajudar na segunda-feira contra a Ponte Preta. Agora, tem que estar jogando, o pau está parado, tem que ser trabalhado. E o Pimentinha não é surpresa, o Pimentinha a gente sabe que realmente ele tem bola para jogar, hoje ele entrou muito bem, fez a diferença. Infelizmente ele não aguenta os 90 na mesma intensidade, até porque é o perfil dele. E eu acho que da maneira que ele entrou, se ele jogasse os 90 com essa mesma dinâmica, drible, intensidade, com certeza ele seria um jogador hoje diferenciado. Mas estou muito feliz com a entrada dos três que entraram. E o Pimentinha parabenizou no meio do grupo, porque realmente ele foi o diferencial. Tomara que ele continue assim, que nós vamos precisar muito dele no campeonato. Parabéns.